É, tá sol. Bom, mas o caos da semana. Tinha um compadre, olha só, tinha um compadre, ele chama Chico, compadre, chama Chico, Chico. E um caboclo assim meio apegidado, sabe, demorou? Eu sei. Porque esse caboclo assim que não é muito falar as coisas, esquisito, nada de muita conversa não. É, meio nervoso, não é muita conversa não. Um dia demorou, a sogra dele morreu, a sogra dele morreu. Aí o compadre Tonho foi lá perguntar pra ele qual é a opinião dele pro sepultamento da sogra. E aí? É, foi lá perguntar. Aí o Tonho falou assim, ô Chico, a família da sua sogra quer saber a sua opinião sobre o sepultamento dela. E o Chico, bravo, você sabe que o Chico é meio esquisito. O Chico falou assim, o que eles querem saber de mim? Nervoso. Nervoso, o compadre falou assim, eles querem saber de você se é melhor embarçamar o corpo, enterrar na cova ou cremar lá no crematório da cidade. O que você me fala? O que você me falou? Aí o Chico, eu bem pra ele, falou assim, olha, já que eles querem a minha opinião, eu digo que devem fazer as três coisas junto. Não é bom facilitar com aquela velha não, senão é capaz dela abortar. O chapéu vai ser, o chapéu com tudo. Vamos embora, vamos se mentir. Ué, não foi legal? Sei lá. Não gostou? Vixe! Mais ou menos?